Oi, gente, tudo bom? Como estamos? Sejam bem-vindos aqui ao canal. E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês tenham uma boa semana. Vamos começar com os nossos temas, as sugestões da comunidade que eu tô trazendo pra cá. Pedindo pra mim saber, Liz, como é que tá a Alana, a Alana Blum, né? Que é a nova Mariana, que foi escolhida pra fazer Sandokan, né? A Alana, ela é... Acho que ela é inglesa, né? Acho que sim, é isso. E é uma atriz nova, como a gente já vinha já falando, uma atriz simples, uma atriz de não muitas projeções, só que ela viu o perfil dela, né? Crescer, assim, assustadoramente, em número de seguidores após a divulgação de que ela seria Mariana e faria par romântico com Jan Yaman, né? E aí, eu quero saber como é que ela tá se sentindo, né? Como é que estão as energias de Alana pra fazer esse trabalho? O que ela achou do Jan, né? A gente não viu o lado da moça, vamos ver, né? Claro, é isso que o povo quer saber. Então, a gente vai dar uma olhadinha na Alana, vamos ver como é que ela tá se sentindo, né? Nesse efeito Jan Yaman na vida dela. Vamos lá? Bora! Então, vamos lá! Vou pensar aqui na atriz, vamos ver como é que ela tá se sentindo com todo esse, né? Esse efeito Jan Yaman na vida dela, o que ela tá achando, como é que ela tá se sentindo. Vamos lá! Alana Blue em relação a Jan Yaman, em relação a esse novo trabalho com Jan. Vamos ver como é que ela se sente, né? O que ela tá achando desse frisson todo aí, em torno do nome dela. Vamos lá? Bora! A Temperança. Dois de Copas. Dois de Ouros. Uau! Gostei dela, hein? A Justiça. Uau! Gente, vamos lá! Ela é uma garota, tá? Apesar dela ser jovem, tá? Muito equilibrada. Muito focadinha no trabalho, tá? Ela vai seguir aí o trabalho dela com muita seriedade, com muita cautela, né? Com muita seriedade, como diz aqui a Carta da Justiça, tá? Em relação a gostar do Jan, a se entreçar, porque as pessoas acham que todo mundo olhou pro Jan e caiu duro. Não é assim não, gente. Pelo amor, né? Vamos combinar. Não é porque você vai trabalhar com a pessoa que você, né? A gente sabe que ele é um homem envolvente, sim, mas não é por aí não, tá? Então, o que eu vejo de Alana? Eu vejo que ela é uma mulher, uma moça equilibrada, tá? Ela vai mergulhar no trabalho aqui, o Dois de Copas, falando em relação ao que ela tá achando de tudo isso. Fala dela querer se entregar, né? De querer realmente se entregar a um trabalho. Ela vai com simplicidade, aos pouquinhos, dois de ouro ali, né? Tentando achar o caminho dela. E a Justiça no final, tá? Ela tem juízo, tá? Tipo assim, ela sabe muito bem o que ela faz, ela sabe separar as coisas. Ela não é despreparada, né? Ela não é uma iludida, né? Uma louca. Uma dessas aí, né? Colombos da vida, tá, gente? Ela é uma pessoa bem conscienciosa do ofício dela, tá? Vamos ver como é que vai desenrolar. Cavaleiro de Paus. Cavaleiro de Espadas. Olha. Ais de Paus. A Papisa. Olha só, gente. Ela sabe que a Papisa é bem debaixo, bem embaixo, em cima da Carta da Justiça, tá? Olha só. Ela vai surpreender bastante, tá? A equipe, tá? O grupo. Porque ela é uma pessoa que ela tem um potencial, como fala aqui o Cavaleiro de Paus e o Cavaleiro de Espada. Uma atitude, um potencial muito grande, tá? Ais de Paus. O trabalho vai ser super bem sucedido. Energia com o dia vai ficar super bem casada, tá? A Papisa ali no final fala que ela é muito sábia, que ela é muito focada, que ela é muito pra dentro dela, sabe? Ela é muito assim, ela leva o trabalho dela muito sério, tá, gente? Deixa eu ver a carta do corte aqui. Pera aí. A carta do corte, a lua, digamos que... Deixa eu ver um corte aqui, porque eu não sei se essa realmente é a carta do corte. É a carta do sol, tá? Então, o que acontece? O trabalho vai ser muito bem sucedido. Ela vai focar estritamente no trabalho, tá? Vamos ver se... Eu sei que vocês querem saber, né? Se tem algum perigo dela se apaixonar pelo Jam. Eu sei que vocês vão querer saber isso. Então, eu já conheço as minhas seguidoras. Vamos ver. A Lana vai gostar do Jam, assim como homem, né? Vai ter uma quedinha pelo Jam? Vai se interessar pelo Jam em a mão? For shield isso. Nada a ver o for shield. Ai, vamos ver se a Lana vai, né? Se interessar pelo Jam. Oito de espadas. Ais de papas. A morte, gente, não. Oito de espadas já fala dessa limitação dela, trabalho. Olha lá, ó. Ela vai fazer uma cooperação apenas de trabalho com o Jam. Deixa eu chegar mais pra cá pra ver se vocês entendem, né? É... Uma cooperação mais a nível de trabalho mesmo, tá? Olha lá, ó. Sete de espadas. Vamos ver. Gente, puro trabalho. Vamos deixar a última carta aqui pra gente tirar as duas. Olha lá, parceria de trabalho. Ó, não haverá um envolvimento. Será uma parceria de trabalho, tá? Só dedicação ao trabalho. Ela é muito... Olha, as de paus. Rainha de espadas. O que é as de paus? É o envolvimento, né? É como é que vai ser lá as questões. Não vejo, gente. Ela é muito focadinha. Ela é muito centrada. Ela é muito bem preparada para o ofício de atriz, tá? Apesar da pouca idade que ela possa ter, ela deve ter sido bem orientada, fez bons cursos, né? De interpretação. Pode ser que seja isso, tá? Não vejo ela se envolvendo, ela sendo tendenciosa a isso, tá? Eu gostei do perfil dela. Ela é bem equilibrada. Ela é bem preparada. Ela vai surpreender bastante na interpretação, tá? Ela deve ter feito ótimos cursos. Ela tem uma estratégia de... Olha, ela tem uma estratégia de... Ela tá montando uma estratégia para esse trabalho. Então, assim... Gente, muito bom. A parceria vai funcionar super bem, mas nada de romance, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. A Lana não tá deslumbrada, não, tá? Não vejo ela deslumbrada. Deixa eu ver se ela tá deslumbrada com o povo que tá seguindo ela. O que ela tá achando aí das fãs do Jan, né? Que começaram a seguir ela. Vamos ver? A Lana, vamos lá. Cavaleiro de copas. Oito de espadas. Não, dois de espadas. Olha, gente. Ela acha que ela tá recebendo de bom grado, tá? Não vejo que ela tenha grandes... Tipo, né? Ai, meu Deus, povo... Não, sabe? Tá recebendo de bom grado. Ela vai tentar interagir, caso haja necessidade, tá? Não vejo grandes estresses de Lana com isso, não, tá? Ela é muito segura, tá, gente? Ela é uma rainha de espadas. Ó, apesar daquela aparência dela frágilzinha, ela é bem inteligente, tá? Ela é bem profundinha, tá? É isso. Beijos. Tchau, tchau, gente.